O acidente com uma certa gravidade ocorreu há pouco aqui na rua Domingos Samson, na Vila Lalau. Uma ciclista, cuja bicicleta está ali, próximo àquele poste, foi atingida por uma moto que seguia pela Domingos Samson. Ela estava seguindo um carro, a moto, pois são ambos da mesma empresa, estavam levando um carro para depois voltarem os dois na moto. Foi quando essa segunda, a versão do rapaz da moto que atingiu essa mulher, ela saiu da ciclofaixa cruzando na frente dos carros. Essa senhora está sendo atendida na ambulância dos bombeiros que aqui está. E eu vou conversar com o Robson Mansk, bombeiro que também prestou esse atendimento. Como está o estado de saúde dessa senhora? Então, ela teve uma pancada bem significativa na região da cabeça, teve bastante perda de sangue. Um corte significativo. Então, está na avaliação ali, chegou o pessoal do SAMU para avaliar melhor esse paciente e dar os cuidados devidos até levar ao hospital. Essa pancada foi no chão, no asfalto, ela bateu a cabeça? Não tem essa informação bem certa ali, mas foi um corte bem significativo. Ela está consciente? Consciente. Obrigado, Robson Mansk. Portanto, um acidente de trânsito, mais um, né? Dessa vez aqui na rua Domingos, Sanson, esta mulher que teve uma pancada forte na cabeça, traumatismo, portanto, crânio encefálico. Ela está no interior dessa ambulância dos bombeiros sendo atendida e vai ser levada para o hospital São José. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz. Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você. Yeah.